e é boa noite aqui quem fala com vocês o vídeo tudo bem galera como mudar a fonte do seu iphone o meu iphone 6 plus né a versão aí o eos 12.5.4 tá ok abra sua história aqui e você vai digitar fontes aqui ó essa daqui ó teclado para fontes letras 12.000 pode baixar qualquer uma dessas qualquer uma dessas fontes aqui né eu vou pegar essa daqui a primeira fonte aqui tá vou abrir aí você vai ver que ajuste tá ok vai ser a barra de rolagem vai encontrar o app que você acabou de baixar fonte vai clicar aqui ó teclados fontes permitir acesso tá ok e quando você for digitar uma mensagem aqui via whatsapp vou mandar uma mensagem para alguém aqui vou mostrar para vocês como funciona a fonte no iphone vou pegar aqui né a minha esposa não mandou a minha esposa você vai clicar aqui ó no no mundo aqui vou colocar só aqui ó tem emoji inglês e tal fontes aí vai aparecer a fonte tá vendo como é que ela mudou aí você vai clicar aqui no asinho tá aí só que ela vai para lá você não vai aceitar isso tá você vai abrir novamente você vai vir aqui ficar no asinho e vai escolher a fonte que mais você gostar eu vou escolher uma fonte aqui vou escolher essa essa daqui tá não vai porque tem que bloquear alguma algumas fontes aqui galera são pagas tá então você escolher aqui ó fontes regulares pega essa comic aqui aí aqui você pode digitar ó olha só que legal ó manda essa mensagem para minha esposa ó tá vendo ela já recebeu lá que eu já escutei aqui daqui o telefone dela então você pode mudar essas as fontes regulares você pode utilizar tá vendo algumas fontes aqui ó tá vendo aqui algumas fontes aqui você pode quantas bloquear a fonte é porque você tem que pagar tá mas você pode usar algumas fontes aqui escasse você quiser né depois eu vou se alguém gostou do vídeo é só colocar abaixo aí aí ó olha que legal muito legal as fontes olha só algumas fontes aqui são bem legais galera olha só algumas fontes aqui ó valem a pena você você instalar no seu iphone tá então mais uma dica aí se inscreva no canal e compartilha com os amigos de vocês tá bom e aí eu gostei para vocês né do canal aqui no canal aí o strike ó tá vendo que legal eu gostei das fontes e olha só é bem bem legal mesmo muito legal então mais uma dica se inscreva no canal e compartilha os amigos de vocês tá bom e aí